Estamos de contagem regressiva para a Copa do Mundo, e tem gente que já está mais do que preparada para o Mundial. A veterinária Normélia Posse é uma dessas pessoas, que inclusive já tem até a camisa do canarinho personalizada com seu nome. O presente foi dado pelo maridão, a filha Valentina, para 5 anos de idade no dia 5 de junho, uma semana antes do Mundial. E adivinha qual será o tema da festa? Copa do Mundo, é claro. Foi pelo contexto, pelo clima do período, pelas cores, pelo motivo alegre, e ela adorou. A mini torcedora já está com quase tudo pronto para o grande dia. As lembrancinhas serão todas em verde e amarelo. O convite vai ser em forma de abadá. Os convidados receberão uma espécie de kit torcedor, com direito a camisetas e óculos personalizados. A casa da Normélia está toda em clima de Copa do Mundo, mas no dia dos Jogos, ela pretende fazer uma espécie de rodízio com os amigos. Clima de rodízio sempre funcionou assim, cada jogo em casa de um. É, Valentina, a festa promete! E é nesse clima de vai dar Brasil que as crianças vão engatinhando na torcida. Dá só uma olhada nessa nossa modelo toda vestida de brasileirinha. Não está uma gracinha? E eu estou aqui ao lado da nossa modelo, a Maria Cecília, e a mãe dela, a Rosário. Rosário, a Maria Cecília vai ser a mascote da casa nessa Copa do Mundo, como é? Com certeza, né? É o primeiro ano de Copa do Mundo, ela veio ao mundo e vai torcer até umas horas, né? Com a família inteira, com a turma do salão e vai ser muito gratificante para a gente, né? Segundo esta empresária, especialista no ramo de confecções infantis, as vendas começaram a todo vapor. São blusas, shorts, faixas de cabelo, tudo inspirados na Copa do Mundo. A demanda está ótima, procura também, a gente não está conseguindo entregar a quantidade que as pessoas estão querendo. Bebês equipados, mamães também. As mulheres sempre dão drible no visual para compor um look especial para a hora de torcer pelo Brasil. No mercado, já é possível encontrar cílios fortiços, esmaltes e unhas decoradas com as cores da bandeira. Eu até resolvi entrar no clima. E olha só como ficou o resultado final. Unhas decoradas e um verdadeiro trabalho artístico. O que a gente espera é uma bandeira, que eu não sinto que sem a bandeira não é a unha, não é a copa. O zigue-zague é o autógrafo do Brasil, a bola e a inglesinha com o fitinho do rádio. E o que dizer quando a paixão pelo futebol chega ao altar? Isso literalmente vai acontecer com a jornalista Flaureta Alves, que vai se casar no início de junho, poucos dias antes da Copa. O tema da cerimônia será, é claro, Copa do Mundo. As lembrancinhas, os convites e até os presentes dos padrinhos fazem referência ao Mundial. A gente gosta de futebol e queria casar numa data próxima, o aniversário de namoro. Coincidiu com o período da Copa, não tinha como ser diferente. A gente gosta de futebol, eu gosto de amarelo. Ele gosta de verde e foi uma coisa crescendo, crescendo, virou Copa. Nós até conseguimos arrancar da noiva uma dica de como será o traje do noivo. O noivo vai de gravata amarela. Mas quando perguntamos sobre como será o seu vestido... A noiva vai com o vestido surpresa. Nós do Arena Brasil desejamos ao casal muitas felicidades. E para comemorar essa união, nada melhor do que o título de hexacampeão para eternizar esse momento tão mágico. A noiva vai com o vestido surpresa.